Mais uma vez é um prazer para a gente poder estar aqui batendo papo com vocês sobre o que a gente pode fazer com o Postgres, que na minha opinião hoje é o melhor banco de dados relacional baseado em software livre e ele consegue, não só em termos de performance como em termos de recursos, ele consegue ser hoje superior aos outros bancos relacionais que existem baseados em open source e quiçá também alguns bancos não relacionais, a gente consegue fazer muita coisa aí de não ciclo utilizando o Postgres também. E o que eu gostaria de falar com vocês hoje é sobre os procedimentos de migrations. Quem de vocês aqui não conhece o que seria uma migration? Como é que vocês usam? A migration hoje é um processo que as empresas de software usam para fazer deploys de aplicação, para fazer a instalação, a disponibilização de versões novas de uma aplicação de um determinado cliente ou da sua aplicação própria. E o que que é, e o que que seria a migration em si? A migration é o processo Eu acabei esquecendo de falar sobre isso aqui. Daqui a pouco eu volto ali. A migration, então, ele é um processo geralmente automatizado, existem ferramentas para isso. A mais conhecida, digamos assim, é uma ferramenta chamada Flyway. Eu não sei se vocês conhecem. E por que que eu estou falando de migration com vocês hoje? Eu trabalho nessa empresa chamada Trustly, que ela é uma fintech global. E nós utilizamos lá na Trustly Postgres para tudo. Ele é utilizado em todos esses países aí que vocês estão vendo pintados de verde. E a Trustly, ela é especializada em fazer o que a gente chama de pagamentos account to account. Ou seja, ela tem a tecnologia de ir lá na sua conta bancária, retirar o dinheiro mediante a sua autorização, é claro. E depositar esse dinheiro na conta do vendedor lá, onde você está adquirindo um produto ou um serviço. Você está lá no checkout da página e você escolhe o seu produto, faz a sua compra e no final você pode escolher pagar com a Trustly. Hoje nós temos 6 mil bancos conectados. Aqui, bancos, não é o banco de dados, são os bancos e instituições financeiras. São 8 mil comerciantes e em torno de 500 milhões de pessoas utilizando os nossos serviços. E aí agora é onde eu tinha que ter chegado. Então as migrations, elas são procedimentos automatizados, onde as empresas usam essa determinada ferramenta. E aí tem, por exemplo, o Bambu da Atlassian e outras ferramentas de deploy, que elas vão aplicar os procedimentos de modificação dos dados nos nossos database. Ou seja, vai fazer os altertables, tudo aquilo que os programadores definirem. E o que a gente precisa no dia a dia? A gente precisa fazer os deploys sem problemas. A grande maioria das empresas hoje, e é lá o nosso caso também, tem empresas, por exemplo, que fazem deploys diários. Fazem hotfix, fazem várias coisas. E isso precisa rolar sem problema. Principalmente em relação ao banco de dados. Por quê? Eu vou explicar para vocês aqui, que nós podemos ter... Podemos ter, não, nós vamos ter sempre... Os mecanismos de logs normais do Postgres acontecendo. E a gente precisa saber usar esses mecanismos. Utilizá-los da forma certa. Principalmente se as nossas bases de dados forem gigantes. Se nós precisamos fazer os deploys das aplicações sem tempo de parada. Ou seja, a gente tem que fazer o deploy a quente. A produção não pode parar. E esse é o caso da grande maioria das empresas hoje. E aí nós, como DBA, como operadores dos bancos de dados, temos que estar atentos a isso. Temos que estar realizando certos procedimentos para evitar os problemas. E quais são esses problemas? Quem daqui já não deve ter passado por isso? Ah, eu estou lá fazendo as coisas, a minha aplicação parou. Ela travou, está aguardando, parou de responder. Eu começo a ter erros com isso, a aplicação começa a dar erros, começa a perder o faturamento. E começa a ter aquela velha nossa dor de cabeça gigante. Isso é o que a gente quer evitar. E quais são os procedimentos que geralmente nós fazemos nas nossas maigrejas? A gente precisa fazer um alter table. Precisa adicionar coluna, definir constantes nela, note null, valor default. Preciso mudar, às vezes, o tipo da coluna ou o tamanho. Ou preciso renomear. Eu acredito que renomear uma coluna é uma coisa, sim, muito difícil, mas eu já vi casos. Precisamos fazer criação e drop de índices. Ok? E aí vem uma pergunta, que sempre me fazem. Mas por que eu vou criar um índice dentro de uma migration? Porque a migration, quando ela é feita, ela é feita e ela precisa rodar em vários ambientes diferentes, em várias zonas diferentes, com tamanhos diferentes, ambiente de teste, ambiente de desenvolvimento, ambiente de homologação e ambiente de produção. Então, todo esse procedimento, como ele é automático, ele é automatizado, ele tem que funcionar em todos os ambientes, e ele tem que funcionar, inclusive, se eu estiver disponibilizando uma base de dados nova, numa região nova, e essa base de dados, ela vai estar vazia. Então, eu tenho que garantir que eu vou disponibilizar a estrutura, eu vou rodar todas as migrations, e o meu banco vai estar pronto com a estrutura idêntica à estrutura de uma base de dados que já estava em produção. Por isso, a gente cria, inclusive, ou coloca o comando de criação de índice dentro dos scripts de uma migration. Eu posso adicionar uma constrante de check. Posso criar constrante de unique, primary key, foreign key. Dentro do meu processo de migration. Eu já vi muitos casos, por exemplo, que as pessoas têm medo de fazer isso, aí não inclui isso dentro do script de migration, faz isso por fora, na mão, e aí, depois de um certo tempo, aquilo é aplicado em outra estrutura, a pessoa esqueceu que fez aquilo na mão, quando vê as estruturas das duas bases estão diferentes. Faltou, por exemplo, uma primary key, e aí os problemas começam a acontecer. Para isso, a gente precisa seguir, gente, alguns passos. Eu, particularmente, eu sigo esses passos, vou mostrar aqui para vocês, depois vou mostrar exemplos. E esses passos, eles vão fazer com que a gente evite e até resolva todos os problemas que geralmente podem acontecer. O primeiro deles. Quem aqui não usa versão da 11 para cima? Ou seja, quem utiliza postgres 10 para baixo? Está todo mundo atualizado? É isso mesmo, gente? Você está usando qual? Oi? Você está usando o quê? 9.5, 9.6? Se puder, migra. Porque aí você vai, além do ganho de performance que você vai ter naturalmente, que as versões mais novas vão te dar esse ganho de performance naturalmente, você tem recursos que a 9.5 e a 9.6 não vão te dar. Alguns nós vamos mostrar aqui. Então, gente, primeiro requisito. Se vocês puderem, está sempre com a versão do postgres atualizado. E existem maneiras, hoje em dia, utilizando a replicação lógica, vocês podem atualizar o postgres de vocês à quente. Sem tempo de parada. Então, às vezes a pessoa fala, mas como é que eu vou parar para atualizar o postgres? Vocês podem já, com versões mais novas, atualizar à quente. Já não tem mais esse problema. Isso aqui é muito importante, gente. É muito importante. Vocês precisam entender realmente como o mecanismo de locks do postgres funciona. Todo banco de dados relacional, que tem lá os mecanismos de controle de versão de tupla e tudo mais, ele tem mecanismo de lock. A gente precisa entender como isso funciona, porque quando a gente estiver fazendo as migrations, ou até a operação normal dos nossos databases, a gente precisa olhar para tentar identificar o que está acontecendo, e com isso a gente precisa entender como os mecanismos de locks funcionam. Uma das minhas propostas, por exemplo, no próximo PG Conf, é fazer uma palestra só dessa parte de locks. Mostrar como funciona, o que acontece, quais os níveis, os tipos. Vamos ver se a gente consegue. Isso aqui também é muito importante. Faça uso dos timeouts com força. O que seriam timeouts? Nós vamos mostrar daqui a pouco. Transações explícitas longas. Monitor e evite. Durante o processo de deploy, de migration, a gente precisa estar monitorando e evitar certas queries que estão realizando transações longas, ou seja, transações com um período de tempo grande. Por quê? Porque essas transações vão manter locks que vão atrapalhar a nossa migration. Eu, por exemplo, não consigo adicionar uma coluna em uma tabela se eu tiver uma query de select rodando naquela tabela, ou se aquele select já rodou naquela tabela, mas está mantendo um lock até o final da transação, porque a transação é longa. Então eu preciso estar ciente disso, eu preciso estar monitorando isso e eu preciso evitar isso para poder aplicar a minha migration sem problema. Evite escritas ou leituras longas no processo. E lembre-se dos locks sempre. Vocês vão ver que eu vou tentar focar bastante nessa parte de lock. O que são escritas e leituras longas durante o processo, gente? Vamos supor que lá no meu script de migration eu tenha lá a criação no índice numa tabela de 1 terabyte. Quanto tempo eu vou levar para criar esse índice? Então o meu processo de migration vai ficar sem falar que eu vou travar, vou colocar a tabela inteira e aí vai acontecer aquilo que a gente falou no início da apresentação. A aplicação vai congelar. E vai parar de responder os usuários, os processos e tudo mais. Então isso aqui a gente precisa evitar. Isso aqui é uma lei, tá, gente? A gente precisa evitar justamente por conta dos locks. Use, nas instruções de DDL, use o if not exist ou o if exist, se for o caso. Aqui vai um agradecimento ao Fabrício. Vocês conhecem o Fabrício da Timbira, né? Já devem ter tido a oportunidade. O Fabrício foi quem desenvolveu essa parte do if not exist ou o if exist. E isso aqui é uma coisa que a gente pode fazer também com força para evitar problemas no nosso processo de deploy ou de migration. A opção de concurrently sempre salva. A criação de, nesse caso aí, é a criação de índices como o cancurentry. E aí é interessante a opção de você fazer fora da migration. Por quê? Porque a criação do índice demora. Certo? Não quero fazê-la. Eu quero ter instrução lá. Eu preciso ter instrução lá. Mas eu não quero que ela rode. E aí vocês me perguntam, mas eu consigo fazer isso? A gente vai mostrar aqui que sim. Isso aqui é muito importante, gente. Muito importante. Sempre estejam monitorando. Quando estiver rolando lá o deploy da aplicação, que a parte de migration estiver sendo aplicada, sempre monitorem para vocês saberem o que está acontecendo. porque quando der o problema, você está ali de cara olhando, você identifica no ato. Pode ser um problema que você olha e diga, não, tinha uma query rodando aqui, eu não consegui fazer o alter table, mas a query acabou, então eu posso mandar rodar a migration novamente. Aí você vira lá para o operador do deploy, pode repetir aí o processo. As DDLs, que são os procedimentos de alter table e tudo que a gente faz em termos de estrutura, elas quase sempre necessitam de locks exclusivos. Eu vou fazer um lock exclusivo na tabela. O lock exclusivo implica que ninguém consegue fazer mais nada nela. Enquanto a tabela estiver exclusivamente lockada, eu não consigo fazer nem select nela. Por isso nós devemos entender e esperar por eles. No nosso monitoramento nós vamos esperar por eles. Mas eles devem ser rápidos. Por que eles devem ser rápidos? Porque eu não quero que a minha aplicação congele. E aí, gente, vocês conhecem esses dois parâmetros aqui? Nós podemos usar, dentro do nosso script de migration, parâmetros que começam pelo comando set e aí quando eu uso o comando set dentro de um script, eu estou determinando que esse valor aqui que eu estou atribuindo para esse parâmetro de configuração do Postgres, ele vale só para a minha conexão. Eu não vou alterar ele globalmente para a minha instância. Então, o primeiro deles é o lock timeout e o statement timeout. O lock timeout, ele indica o seguinte, se até, no caso ali, 10 segundos, o comando que eu estiver rodando no momento, ele não conseguir adquirir o lock que ele precisa para fazer a operação, exemplo, se eu estiver fazendo um alter table e nesse alter table ficar aguardando até mais que 10 segundos para o Postgres, permitir para ele o lock exclusivo para ele poder fazer o alter table, o próprio Postgres vai abortar o processo, vai retornar um erro e vai dizer, abortei para o lock timeout. Porque se não, esse alter table de vocês, o que que ele acontece? Ele pode ficar por um tempo muito grande, como ele precisa de um lock exclusivo. Tudo que vier depois dele vai ficar em, a gente diz que vai ficar em espera, vai ficar em wait, você começa a ter um monte de conexões da aplicação que estão querendo rodar queries e estão em wait, é onde a sua aplicação começa a congelar. você olha e a aplicação não está respondendo. Na verdade, o Postgres está colocando todas as queries que elas estão rodando em espera. Então, eu preciso que o Postgres cancele o que ele está fazendo e diga, cancelei por lock timeout. E aí vocês vão avaliar o que está acontecendo, por que eu não consegui adquirir um lock exclusivo na minha tabela para adicionar uma coluna durante os 10 segundos. O que aconteceu? Vocês vão olhar, vão observar, pô, tinha uma query aqui que estava rodando que não permitiu, a query já acabou de rodar já. Fulano, roda migration novamente. E aí vocês conseguem fazer a aplicação. O segundo parâmetro, que é o statement timeout, ele diz o seguinte, qualquer comando que eu rodar, qualquer query, seja ela de DDL ou DML, que ela estiver rodando acima de 45 segundos, eu quero que ela seja cancelada automaticamente. Então, eu estou limitando, eu estou instruindo o meu Postgres a ele mesmo cancelar certos processos, se eles estiverem dentro de certos tempos. Quando nós temos lá as nossas conexões em IDL e Transaction, elas estão segurando locks. Então, essas IDL e Transaction, vamos supor lá que o processo da aplicação morreu e não fechou a conexão e a conexão está lá em IDL e Transaction. Eu não vou conseguir fazer alter table na tabela. Nisso, o que eu faço? Eu posso usar essas duas funções do Postgres para fazer com que ele encerre aquele back-end que está lá como um zumbi. O terminate back-end se ela estiver em IDL e Transaction e o cancel back-end se ela estiver em execução. Eu posso ter, por exemplo, uma query lá que está rodando em uma hora, está uma hora rodando, eu não sei o que eu faço com ela, eu falo, cancela esse cara aqui para a gente conseguir rodar a MyGreja. Agora aqui vamos a uns exemplos. Eu posso... Vocês estão enxergando bem aí? Estão enxergando bem? Se não, eu posso... Posso dar um zoom aqui. Eu posso fazer um alter table, adicionar uma coluna se ela não existir, certo? E eu já posso definir, se eu estiver nas versões atuais do Postgres, eu já posso definir o valor que essa coluna é not null e que ela tenha um valor default. Isso aqui tem que ser uma constante, tá, gente? Não pode ser uma função, uma... Que aí eu consigo incluir uma coluna nova, fazer com que ela seja not null, fazer com que ela tenha um valor default e eu não vou precisar reescrever a tabela. Tá bom, gente? Isso é para cair naquele... Naquela lei que eu falei para vocês que a gente não pode ter escrita muito longa ou leitura muito longa. Para não atrapalhar o nosso processo de MyGreja. Da mesma forma, eu posso fazer com outros tipos de coluna. Aqui, ó, eu botei um ruim, vai ter reescrita em lock. Eu estou dando um alter table, tá, aqui em cima eu criei a minha coluna verified como boolean e estou dando um alter column e estou mudando o tipo de dados dela para um char tamanho de 1. E estou dando um using aqui dizendo como ele vai fazer a mudança disso aqui. Por que que isso aqui é ruim, gente? Porque ele vai reescrever a tabela todinha. Eu não quero isso na minha MyGreja. Então isso é uma coisa que a gente tem que evitar. Isso aqui embaixo também. fazendo isso aqui direto é ruim porque ele vai tender a reescrever a tabela. Aí a gente tem aqui um workaround. Eu crio uma constante de cheque checando se o valor de uma determinada coluna não é nulo. Que é essa coluna que eu quero aqui. ok? A constante de cheque ela passa a valer do instante que eu criei ela por quê? Porque eu criei ela com o argumento not valid. O argumento not valid quer dizer o seguinte você não vai checar o que tem para trás. Porque a partir do momento que eu chego lá e digo essa coluna é not null ela realmente vai checar se tudo que tem é nulo. aí o que que eu faço? Qual é o workaround? Eu crio uma constante de cheque e digo que ela não é válida. Ok? Aí faço lá meus updates posso passar lá dois, três, quatro, cinco dias fazendo os updates nas colunas que tem valores nulos. e aí venho aqui e dou um alter table com a cláusula validente constrante com o nome da constrante. Ok? E aí aqui depois eu posso setar o meu not null. E aí vocês me perguntam mas se quando eu setar o not null ele não vai checar a tabela inteira? Ele não vai checar nas versões posteriores porque o pessoal eles já fazem uma comparação. Eles veem aqui que vocês tem uma constrante de cheque como not null. Então isso aqui já está garantindo que você não tem valores nulos. Essa constrante ela já está válida porque você validou. E aí ele vocês conseguem colocar o not null na coluna sem fazer a releitura da tabela todinha. e aí depois vocês podem dropar essa constrante de cheque aqui. Não precisa mais. Vocês já conseguiram botar o not null lá na coluna. Beleza? Criação de índice. Criação de índice é uma coisa que se faz muito. Então qual é o segredo? O segredo é vocês se vocês fizerem assim dentro da migration vai ser ruim por quê? Porque eu vou ter lock na tabela e vou ter escrita. A minha migration vai ficar lá rodando. O que se faz? Por fora da migration e antes do deploy vocês criam o índice com o concurrently que aí o concurrently não trava a tabela. Ele demora mais para rodar. E criam o índice. Ou seja, eu não tenho locks aqui. E na migration eu venho e dou create índice e uso a cláusula if not exist. Sem o concurrently é claro porque o concurrently não funciona dentro de um bloco transnacional. Quando eu faço isso, na minha migration ele vai checar que o índice já existe lá com o if not exist vai passar batida e não vai perder tempo. Show? A mesma forma para a foreign key. Para a foreign key se eu vir aqui e adicionar a foreign key o que vai acontecer? Ele vai precisar checar todos os dados da foreign key vai ter lock e vai fazer a leitura da tabela inteira. Eu não quero isso. Da mesma forma como eu fiz na check constrante eu posso criar a foreign key mas eu vou usar esse meu apontador aqui está meio doido hoje. Vou colocar no final a instrução not valid. Quando eu crio a foreign key com o not valid ele vai passar a checar a foreign key só para o que rolar dali para diante. Então eu já tenho que ter a minha aplicação pronta para também colocar o dado certinho. Então as linhas novas eu vou já vou ter elas avaliadas dentro da minha dentro da minha foreign key. Aí o que eu faço? Acerto lá os valores vejo se tiver tudo bonitinho eu venho e valido a minha constrante. aí ele vai ter um lock que a gente chama de mais permissivo não vai bloquear update não vai bloquear insert porque é uma operação de leitura e isso eu posso fazer até fora da migration. Mas o importante é que eu tenha ou posso fazer isso em uma migration nova. O importante é vocês entenderem que isso tudo eu fazendo isso dessa forma eu vou conseguir rodar isso em vários ambientes e eu vou ter sempre a estrutura desses ambientes iguais independente do tamanho do número de transação se é ambiente de produção se é de homologação se é de teste o que seja. Para primary key ou unix as pessoas viram e dizem assim mas como é que você vai criar uma primary key com banco de produção vai travar a tabela vai não precisa. Se eu fizer isso aqui direto vai ser ruim certo? Eu vou travar a tabela e vou ter escrita longa para criar o índice. O que eu faço? Lembra da criação do índice com concurrently? Eu crio um índice unique com a opção concurrently por fora da migration antes do deploy e aqui na migration eu dou um alter table add constraint aqui o nome da constraint primary key e use o índice o nome do índice que eu criei em cima. O que ele vai fazer nesse caso? Ele vai fazer uma alteração no metadado da tabela e acabou vai ser um lock bem rápido porque o meu índice já está criado o índice já é unique ou seja o post que já está garantindo para a gente que não vão ter valores repetidos naquela coluna e com isso eu posso criar constraints de primary key e unique no banco em produção numa migration sem tempo de parada sem locks longos e sem dores de cabeça. Aqui eu tenho um exemplo eu fiz um exemplo rápido de migration eu uso sempre no início aqui eu botei o begin dizendo que isso tudo vai ser um processo transacional explícito coloquei lá os meus sets e estou fazendo o meu alter table estou criando meus índices estou adicionando as minhas constantes sem problema. A única coisa que eu recomendo que é uma coisa que a gente tem que brigar às vezes com o programador ele faz vários alter tables na mesma tabela e em caso do alter table ele adiciona uma coluna você tem que virar para o cara e falar meu amigo pega esses quatro alter tables aqui transforma em um só e joga tudo nele porque senão a cada alter table a gente vai ter que colocar aquela tabela vai atrasar um pouquinho o nosso processo de migração e o mais importante vocês podem ver que eu estou focando nisso aqui vocês precisam estar monitorando vocês precisam estar sabendo o que está acontecendo porque vocês vão ter que tomar decisão vocês vão ter que agir e vão ter que instruir o pessoal que está operando lá a ferramenta de deploy é isso eu quero aqui agradecer mais uma vez a atenção de vocês eu adoro falar sobre postgres vou estar aí no coffee break vocês podem vir fazer pergunta pode mandar mensagem seja o que for a trance ele está contratando quem quiser dar uma olhada lá nas vagas tem vaga aqui para o Brasil tem vaga para Portugal tem vaga para os Estados Unidos vocês podem ficar à vontade perguntas? sim manda bala como que como que eu posso definir um statement timeout ideal você tem que vir dando monitoramento sim depende muito depende muito do que a tua aplicação vai fazer tem casos por exemplo que de acordo com o que eu vou fazer na migration eu determino o statement timeout agora na grande maioria dos casos eu não uso o statement timeout não uso o lock timeout é praticamente obrigatório o statement não por que? porque eu já estou garantindo que todas as minhas DDLs que estão rodando eu já estou garantindo eu já tenho uma certeza que elas vão ser rápidas porque os processos que seriam longos criação de índice checagem de foreign key eu já fiz antecipadamente então eu não preciso usar o statement timeout agora o lock timeout gente é importante aí vocês podem virar e dizer assim é mas aí a migration vai falhar né migration vai falhar vai falhar beleza vocês olhem o que que aconteceu analisem entendam o que que aconteceu posso rodar o deploy novamente não posso o que que está acontecendo tem idle in transaction que não está permitindo qual é o processo o processo isso aqui fulano mata esse processo aqui pra mim que ele está é impedindo que que a que a migration flua tá bom o monitoramento é pra isso é pra vocês entenderem o que está acontecendo fazer o troubleshoot e resolver tem um tem um parâmetro que também pode ajudar que é o idle in transaction session timeout enquanto for fazer a migration pode ser dado também sim só que se você colocar ali aquilo vai valer só pra sua conexão tá geralmente o que o pessoal faz é coloca isso como um parâmetro global tá por quê porque tem aplicações por exemplo que o processo do java lá do php morre e aquela conexão fica lá aberta porque o post que eles entendem que há responsabilidade de fechar a conexão da aplicação então aquilo fica lá aquele processo fica lá aquele pede fica lá com transação aberta segurando o lock e aquilo vai impedir da gente aplicar as nossas migrations tá então é realmente uma uma dica muito boa mas aí você teria que fazer ela de maneira global aí você tem que entender que isso pode te atrapalhar outras coisas tem que analisar como a aplicação funciona tá a melhor forma é antes do do deploy da migration você vai lá tem tem algum item transaction esse processo aqui esse cara que está em item transaction há 5 horas há 2 dias isso foi um processo que morreu e o troço ficou lá e aí vocês podem se vocês tiverem lá o grant vai lá e mata aquele cara usa lá o pg terminate back-end aí terminou aquele cara os locks vão ser liberados as ddls da migration vão prosseguir sem problema manda bala geralmente lá na trânsito por exemplo a gente faz o seguinte os desenvolvedores são os responsáveis por fazer todas as dls aí eu quero botar uma coluna eu quero criar um índice eu quero aí geralmente nós dbas eu e o marcos a gente analisa as queries novas e vê essa query aqui pode precisar desse índice vai precisar disso aqui aí fala fulano inclui esse índice aqui e aí de antemão a gente já sabe que a gente tem que criar um índice antes já vai lá já cria quando a migration sobe que no nosso caso o bambu aplica lá faz o processo de deploy aplica as migrations já está tudo pronto sim sim no nosso caso sim a própria ferramenta de deploy ela já tem um script lá que a gente chama de sum migrator que ele utiliza o flyway e o flyway vê todas as migrations que tem que aplicar para aquele deploy que está subindo para aquela release e ele aplica aí aplicou com sucesso tem uma tabelinha de controle e a gente monitora tudo que está acontecendo e como você precisa fazer esse deploy para muitos ambientes tem que ser uma coisa automatizada gente senão o povo fica louco hoje em dia a gente tem que automatizar as nossas tarefas porque é muita coisa para fazer então é um um negócio legal oi? no caso você fazer um deploy onde esse serviço está distribuído onde tem várias réplicas rodando ao mesmo tempo para lidar com migrations onde não existe uma compatibilidade clara entre a versão 1 e a versão 2 sim aí a gente tem dois tipos de replicação se você está usando replicação física do postgres o que você aplicar na instância de writer porque agora antes a gente falava master e slave e aí o político no momento correto fala não, não fala assim é writer e reader na replicação física você replica bloco a bloco arquivo a arquivo então o que você fez o que você fez na tua instância de writer vai ser replicado via wall via streaming replication para a sua instância de reader sem preocupação aí você diz não, eu tenho a replicação lógica eu estou no nosso caso lá a gente tem um banco que a gente chama de report que os reports rodam nele e a gente manda para esse banco de report informações de tabelas de várias instâncias aí qual é o caso? é você aplicar primeiro no destino a gente costuma fazer assim aplica primeiro no destino da replicação adicionou a coluna lá antes de rodar migration é o que a gente chama lá de pre-migration por quê? porque se você vem aqui nessa tabela e adiciona uma coluna essa coluna está sendo replicada para lá o que ele vai fazer? você inserir uma tupla aqui e alterou ele vai mandar sua tupla para lá replicação lógica é tupla a tupla vai chegar lá ele não consegue aplicar a tupla por quê? porque está faltando uma coluna lá se você olhar no log do post ele diz lá para você eu não consigo aplicar porque a coluna x não existe aparece lá e aí o que acontece? a replicação para a replicação para se você for lá no destino e fizer o alter table beleza ela volta o que ele acumulou de wall aqui ele aplica beleza só que a tua aplicação vai a replicação vai parar e aí o que acontece? se você não tem essa visão você olha e diz assim por que parou a replicação? já vi gente o cara fica desesperado a minha replicação parou eu fiz um deploy a minha replicação parou e não sabe por quê então por regra o que a gente costuma fazer? até porque se a replicação parar o pessoal estiver tirando relatório vai dizer está faltando informação informação que não está aparecendo aqui a gente vai primeiro no destino no nosso caso no nosso banco de report faz o alter table lá e depois que o alter table está fazendo lá as tuplas vão vir daqui para cá sem aquela coluna ainda mas aí se a gente tiver valor de for definido o que for beleza e aí quando você aplicar a migration aqui você igualou e a tua replicação não para obrigado beleza sim naquele teu slide anterior ali o teu primeiro add column que tu faz tu está citando já para not null e colocando um valor default eu queria que tu explicasse um pouco melhor porque isso dá a impressão que ele vai reescrever toda a tabela mas aí é que está se você estiver usando a versão antiga do post da 10 para baixo se não me engano ele realmente vai escrever a tabela da 11 para cá quando você fizer isso aqui você adicionar uma coluna dizendo por exemplo que ela vai lotar o note null com o default lembre que isso aqui gente tem que ser uma constante tem que ser uma constante true false espaço vazio tem que ser uma constante não pode ser nada por exemplo um current timestamp nada disso o post ele tem essa capacidade de quando você faz isso dentro do metadado dele ele não vai reescrever a tabela mas quando você retornar aquela aquela tupla antiga numa query ele vai ver que aquela tua tupla não tem aquelas colunas porque fisicamente ela não tem porque ele não reescreveu a tabela só que no metadado ele sabe que existe uma coluna que o valor dela é note null que a constrante dela é note null e que ela tem um valor default o que ele faz ele joga lá e te devolve mas fisicamente o dado não está não está no disco porque ele não reescreveu a tabela isso é maravilhoso em algum momento ele reescreve não não minto minto se você fizer um vacuum full na tabela um cluster por exemplo aí ele vai reescrever tá show gente consegui ajudar vocês nessa parte de migration se eu conseguir ajudar eu estou feliz tá bom vou fazer uma última pergunta sim depois de que a gente termina esses aumentos é interessante a gente realizar um vácuo analógico ou pelo menos um análise não 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 é aí cabe um lembrete é se vocês tiveram ou algum de vocês tiveram oportunidade de assistir a minha palestra de autovec do PG Conf passado do físico que foi em São Paulo eu fiz uma palestra de autovec foi polêmica o pessoal ficou assim porque autovec é polêmico né e é interessante aí é uma outra é interessante você ter o teu autovec no teu lado porque quando você instala um post Gris mesmo em ambiente de cloud tá eu costumo ver na AWS por exemplo você sobe lá um RDS os parâmetros de configuração de autovec são default default para a tabela grande não performa tá não performa então vocês tem que ir lá a AWS tuna lá o teu shared buffer ele tura vários parâmetros mas autovec não vem com valor default então você tem que ir lá e mexer tá feito isso a tua tabela ela vai manter as estatísticas dela naturalmente gente obrigado eu tô sempre à disposição tá no café aí se alguém quiser perguntar alguma coisa quiser bater um papo tô à disposição obrigado aí abraço eu tô a tchau 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 tchau